Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Vou falar aqui de duas novidades, primeiro sobre uma nova linha que está sendo operada pela Pagundes, que agora faz parte do grupo Mauá, prefixo da linha 2721 Alcântara-Castelo, que praticamente é uma linha que vai complementar o trajeto da Coesa, diria concorrente, na verdade, enquanto o trajeto da Coesa é feito pela Avenida Doutor Marquelli, dentro de São Gonçalo, quase divisa, esse Alcântara-Castelo, ele vai passar o trajeto pela Alameda de Niterói, passando pela RJ104, Tribobó, Colum, Bandê, até chegar ao Cântara, então ele tem um trajeto totalmente diferente da linha da Coesa, mas ambos indo para o centro do Rio de Janeiro. Então essa é a novidade da empresa Pagundes. Em Petrópolis, mais uma vez, a Petro e a Cascatinha reconstruíram no seu serviço, depois daquele incêndio, receberam mais ônibus novos que vão operar nas suas linhas. Segundo informações, ônibus que vieram da Autoviação Jabu, corrija se eu estiver errado, até porque a Autoviação Jabu está com a promessa de vender todos os seus VIP 4 até o final do ano e ficar apenas com o VIP 5, porque a Jabu está recebendo muitos ônibus novos neste ano. E isso a Autoviação Jabu já havia anunciado anteriormente para o canal Corredores dos Transportes, sobre a venda de todos os VIP 4 até o final do ano. Enquanto isso, Petruita segue reconstruindo o seu serviço. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado. Em breve mais novidades, é só continuar acompanhando o canal aqui com todas as notícias. Eu ficarei por aqui, até a próxima.